o amor olha segura aqui por favor segura aí por favor sim maria pode passar a máquina passa a máquina hoje que hoje eu quero e depois pode passar a lâmina porque meu filho a situação que tá tá precária tem que roçar tem que ser derroçadeira pode passar a máquina e depois a lâmina que hoje eu quero tome tome pronto aí vai ser mesmo que eu vou passar viu mas tarde meninas hoje tem uma dica para vocês eu comprei esses dois esmaltes esse aqui é o que eu uso mais que eu sempre gosto de usar ele é muito bom e esse aqui eu comprei porque eu gostei e tava na promoção viu ele é de mil reais aí eu comprei ele por 500 reais mas ele deixa a esse eu comprei porque ele deixa a unha super linda e foi 500 reais eu não dou 500 reais numa roupa quando eu mando um irmão eu não dou 500 reais numa roupa quando eu mando um irmão eu não vou quando eu mando um inseto rapa menina se vocês quiserem vocês podem comprar 500 reais vai me lascar foi barato e eu comprei esse seu cartão eu trabalho pra ganhar mil contas pra dar no irmão ó menina se vocês quiserem comprar vocês podem comprar eu comprei num cartão dele quem vai pagar é você vai me lascar ó dama fabiana me diga uma coisa a senhora sabe que é o 69 69? sim sim é gostoso oxe é delícia é bom demais relata aí um dia desse aí do 69 que a senhora fez diferente tu não fala dizer olha quanto tem papo da língua que eu digo manilto asso o tiktok no bloquinho asso pra eu dizer mas não conta ele aí não conta ele não 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 sabe não? tem certeza o 69 não é o 68 não ah se eu pudesse contar vem de pra lá meu filho que eu dei de pra cá vá vem de pra lá meu filho que eu dei de pra cá vá ame de pra cá vá ipad ó que ela está